O Guinness reconhece uma japonesa como a mulher mais velha do mundo. Misal Okawa tem 114 anos e vive numa clínica de repouso. Ela recebeu o certificado ao lado do filho de 90 anos, da neta e de um dos seis bisnetos. Na semana que vem, Okawa completa 115 anos. Um tubarão matou um banhista em Muriwai, norte da Nova Zelândia. Adam Strange tinha 46 anos. A polícia teve que atirar no tubarão de três metros para conseguir recuperar o corpo. As praias da região foram interditadas. O funcionário de uma madeireira perto de Lucer, na Suíça, abriu fogo e matou dois colegas. A polícia também encontrou o corpo do atirador. Ainda não se sabe o que motivou o ataque, que deixou mais sete feridos. O príncipe Harry visitou um instituto de crianças com deficiências auditivas no Lesoto, na África. Harry botou a mão na massa, ajudou na cozinha e ainda aprendeu os passos da tradicional dança do país.